Olá, meus amigos e amigas e afiliados do Awep, muito bem, eu sou o Edinaldo Silva. Pessoal, eu vou ensinar vocês como vocês devem sacar do Awep para o Paypal e bancos, ok? Vou fazer uma simulação aqui na minha conta do Awep, vou aqui no Awep Beta, vou aqui na opção sacar, aqui em cima, aqui ó, sacar, vamos lá, vou ensinar você como você deve fazer para fazer saque para o Paypal e para os bancos, entendeu? Primeiro o Paypal, Paypal você clica aqui ó, escolhe o país, no caso o Brasil, eu tenho esse valor aqui, eu não vou sacar hoje, vou sacar amanhã, eu tenho esse valor aqui ó, eu vou pegar esse valor que está aí de cima, vou dar um zoom aqui ó, vou colocar aqui embaixo, é 10,964, que dá 99 dólares, com desconto, é descontado, presta atenção nesse desconto aqui, essa taxa aqui ó, custo de transação, fica 1 dólar e mais 8% aqui ó, estão vendo? Fica 1 dólar e mais 8% para o Paypal, ai Edinaldo, é muito, não é muito pessoal, porque o aplicativo é grátis, você não pagou nenhum centavo para investir no aplicativo, você investiu sim, o seu tempo para ganhar no aplicativo, tem que pensar, mas é muito desconto, não é muito pessoal, você não gastou nem um centavo do seu bolso para fazer investimento na web, você só fez seu cadastro através de um link de uma pessoa, vou deixar meu link embaixo para você fazer o seu, você baixa ele lá no Play Store, ativa ele, valida o e-mail, vai no seu perfil né, faz a configuração dele completa, 100% pronto, ai é só usar o aplicativo, e assim você vai ganhar, entendeu? É assim que funciona para o Paypal, desconto, 1 dólar e mais 8%, aí aqui você vai colocar o que? O e-mail, aqui você coloca o e-mail do Paypal, aqui ó, você coloca o e-mail do Paypal, aí você vai clicar em continuar, quando você clicar em continuar, vai pedir para você colocar a senha, a senha mesmo que você entra no AUE, entendeu pessoal? É assim que funciona no Paypal, então foi descontado aqui 978 moedas, que dá 9 dólar, que fica para o AUE. Voltando, vamos aqui na opção banco, voltando, vamos aqui na opção banco, banco, presta atenção, a mesma taxa que é feita para o banco e Paypal é igual, são iguais, entendeu pessoal? Não tem diferença, escolhe aqui o país, ó, Brasil, você vai escolher a moeda, o real, colocar aqui ó, você vai colocar o mesmo valor, já coloquei aqui o mesmo valor aqui ó, aqui o mesmo valor, você vai colocar aqui ó, o seu nome né, que aparece na conta bancária, eu não sei qual é o seu nome, nome né, eu vou colocar só o nome fictício, John, você coloca o seu nome, o nome fictício que eu vou colocar aqui, John, John Foster, o exemplo, entendeu? Aqui você vai colocar a sua cidade, aonde você mora, né? aqui você vai colocar a cidade, entendeu? Aqui você vai colocar o nome da sua rua, aqui você vai colocar o CEP da sua rua, aqui que é interessante pessoal, o código SWIFT do teu banco, o que que é o código SWIFT? Vamos lá, o código SWIFT você pode encontrar ele no Google, como assim? Vamos clicar aqui ó, aqui está o código SWIFT ó, cada banco tem o seu código, aqui é o código SWIFT do Banco do Brasil, aqui o do Bradesco, aqui o do Itaú, do Santander, da Caixa, vou colocar o da Caixa lá ó, da Caixa é único pessoal, entendeu? O da Caixa é único, você coloca aqui o código SWIFT da Caixa, é isso aqui ó, entendeu? Coloca a agência, é 0104, entendeu? A agência, você vai colocar aqui o seu CPF, aqui o seu CPF, vai colocar o número da conta, aqui, vai escolher que tipo de conta, corrente ou poupança? Aí você escolhe, corrente ou poupança? Clicou aqui, aí você vai clicar em continuar, vai pedir a senha, novamente, aquela senha que você entra aí no aplicativo, todos os dias. O desconto é de nada, a taxa é igualzinho para o Paypal, 1 dólar e mais 8%, não tem diferença, entendeu pessoal? É assim que funciona, compreende? Voltando aqui, fechando direitinho, voltando dessa forma que funciona saque para bancos e Paypal. Voltando, aqui estou na minha conta principal, né? Entenderam pessoal? Eu estou aqui no App Beta, você também pode fazer o download do App Beta PC em notebook, é aceito no Max e no Windows. Ok pessoal? Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui! Fui, fui!